Boa noite pessoal, hoje eu vou fazer um sabão líquido, eu vou gravando agora dentro de casa gente, porque a noite é melhor aqui, é mais espaçoso também, menos zoada né, é pouca zoada também, às vezes os gatos ficam brigando lá no telhado, não faz zoada, então gente eu vou fazer um sabão líquido, vou usar esse produto aqui, Casa Perfume, vou fazer com 100ml de óleo, receitinha pequena, do jeito que vocês gostam, aqui está 100ml de óleo, vou usar só metade desse, que é 500ml, vou usar a metade dele aqui eu tenho meu álcool 70ml, eu gostei de fazer o sabão usando o vinagre de álcool, então eu estou colocando a minha receita agora tem quanto de vinagre aí? Aqui tem 100ml de vinagre gente, é porque meu copo é pequeno, 100ml de vinagre de álcool vou usar aqui, 50g de bicarbonato, uma colher de sal, aqui na minha bacia eu tenho 4 litros de água temperatura ambiente, vai ser a frio de novo, que é mais simples, mais rápido, é muito bom de fazer gente aqui está a minha soda, já dissolvi ó, olha só, 50g de soda e 50g de água para dissolver ela, então já vamos aqui colocar o óleo, aí eu vou mexer com essa colher aqui mexer aqui por alguns, um minutinho, um mínimo, depois eu venho com 100ml de álcool vai mexendo pessoal, se você está chegando agora no canal, já aqui tem muita receitinha de economia doméstica, receita pequena, para quem está aprendendo é ótimo gente, se gostar já se inscreve ativa o sininho, para não perder nenhum vídeo gente, que aí vocês vão receber as notificações do vídeo já tem quase 800 vídeos, acho que tem mais de 800 vídeos aí, muito bom gente, agora eu vou colocar aqui o 100ml de álcool gente, agora eu vou mexer aqui, até dar o ponto de vela gente, é bom assim gente, que é mais rápido de fazer um sabão líquido vou mexer aqui, vou mexer aqui, até dar ponto gente, assiste o vídeo até o final pessoal pessoal, que é para vocês, ai não errar, porque só pegando na descrição não é bom não, porque você não vê o passo a passo, então assiste até o final vídeo gente, olha só como já mudou de cor, aí continua mexendo até que cria uma natinha aqui por cima, dá ponto de vela, olha só, já está criando gente, olha, mostra aí câmera criando a natinha já por cima, olha gente, é assim que está dando ponto já, olha só, nem pinga mais, está vendo, está dando aí para ver câmera tá, pois é, então vou deixar aqui, e vou aqui na bacia câmera aqui, vou despejar os meus 50g de bicarbonato e a minha colher de sal, e vou mexer até que se dissolva o completo aqui o sal com bicarbonato, para ficar transparente de novo a água gente tem que ter paciência gente, tem que ter paciência gente, para fazer sabão, enquanto vai dissolvendo aí, eu vou lavar essa vazia aqui gente que eu vou medir aqui o limpador com ele, ele deve estar sujo de óleo já, pronto, já cheguei, vou mexer mais um pouco já está ficando transparente já, então agora vamos aqui, para cá gente, olha como está, mostra aqui câmera, levanta aí câmera está sentada aí, olha só gente, já até criou uma natinha aqui, mas aí eu vou colocar aqui esse vinagre aí ele vai desmanchar mais colocando aos pouco o vinagre, vou mexendo gente, que é para dissolver toda essa natinha que já estava criando aqui, mais um pouquinho olha só gente, desmanchou todinho, vocês viram que dava aquela nata já, então desmanchou todinho, vou colocar para cá agora nós vamos colocar aqui, agora vou usar outra colher gente, essa colher aqui que ela é melhor de mexer, então já vou colocando aqui e vou mexendo e agora tem que mexer bastante gente, depois que colocar uma misturinha, vou limpar aqui a vazia como sempre e depois tem que mexer bastante olha, está bem grosso gente vou mexer mais olha como está bem grosso gente, olha bem grosso eu vou medir aqui por esse copinho que é semelho gente, vou botar dois e a metade de um vou botar aqui que é para aproveitar a vazia deu 250 é aí eu estou limpando aqui a vazia aqui que é para e agora vamos colocar aqui no sabão ficou ótimo de gostura gente, ficou muito bom bem cheiozinho esse sabão vou só mexer mais um pouquinho e depois a gente vai olhar amanhã de manhã e terminar o vídeo vou levantar aqui para vocês verem olha só como é que está gente olha a grossura como está, está muito bom, está muito cheiroso gente vou colocar um corante verde nele que é para acentuar a cor mas só amanhã gente então pessoal vou deixar aqui e amanhã eu volto para mostrar para vocês e terminar o vídeo então até amanhã bom dia meus amores voltei para mostrar para vocês outro dia hoje é gravei a primeira parte sexta e agora no sábado gente aqui mostrar para vocês o sabão caso perfume, olha só gente mostra aqui caneta olha como é que ele está aqui olha vou mexer ficou perolado gente assim meio perolado e meio transparente mas está muito lindo gente e agora como está bem fraquinho né câmera bem fraquinha a cor está mais ou menos né aí eu comprei esse corante aqui é alimentício mesmo gente olha ele é verde folha aí eu vou pingar aqui umas gotinha aqui que é para realçar a cor ficar bem bonito na foto gente e aí como ficou mais bonito né ficou mais verde aí câmera ficou mais verde pois é continua só perolado né é mas está muito bonito você vai botar mais ou não sei vou para ficar mais bonito olha como fica lindo o verde está bonito aí câmera mesmo tá precisa botar mais não não porque o que a tonalidade dele é por causa que fica perolado mas a cor está bonita não mas olha ele está perolado mas dá para ver a colher aqui quem mostrou deixa eu ver aqui se dá ó ó eu estou vendo duas colheres uma pela parte de baixo outra pela parte de cima ai ai pois é mas eu como eu gosto de bastante cor vou botar mais gotinha aí gente agora está bom ficar um verde bem bonitão olha que lindeza gente que fica tem uma chamada aqui acabou agora eu vou levantar aqui para vocês verem com a vasilha aqui ó olha está bem transparente aqui é ele parece assim perolado mas ele está transparente gente olha só que lindo que está muito bonito nesse caso o perfume é bem cheiroso esse verde também é muito cheiroso aí está muito bom né gente está bonito aí também né Camila olha bem grosso está muito bom gente muito bom mesmo o cheiro desse caso o perfume verde é maravilhoso é um cheiro agradável muito agradável eu gostei muito ficou muito bom sabão lindo maravilhoso gente então pessoal já peço para que vocês se gostarem deixa muito joinha se for novo ou novo está chegando agora já aproveita se inscreve não paga nada gente é de graça e você ainda vai aprender a fazer mas economia maravilhosa em casa de sabão líquido detergente tem tudo aí no canal tem mais de 800 vídeos são receitas pequenas ótimo para quem está aprendendo e também para quem não tem muito espaço faz receita pequena maravilhosa gente então até o próximo vídeo pessoal vamos lá